Hahahaha Sujou de bosta Beijo boy Hahahaha E aí Tá entrando É né Daí você leva piercing Ai carai E não sabe o porquê Hahahaha Aham Bem você que foi na frente Oh louco Deu piercing Acabou bala Ai Puta eu nem vou falar nada Vai embora Ai carai Deixou um piercing Que emocionante Todo mundo gosta de levar piercing da Thaís Não é moral Ah Thaís Oh Não é possível Sai daqui Você vai levar uma balota Já falei né Salva pelo carinha Salva pelo carinha Ele me tecou Daí você veio matando a cagada Noob Noob Hahahaha Hahahaha Ah meu aí 5x11 que bota Vamos vazar daqui que não Tá dando nada Você faz moda Cent É É É É Ah Foi a 120 Aquele piercing acho que vai pro face Na moral Ah mano esse moleque Esse moleque não erra um tiro Esse Soares É uma bala no HS E uma bala no HS Ah meu Não deixa eu chegar lá no prepare do trem Se não tá enrolar Tá Hahahaha Sujou de bosta Beijo boy Hahahaha Cagou em mim Defecou Faz nada Esse tiozinho tá dando nojo E como tá dando nojo Vai Pode vir Nossa Taís Tchau